Tá muito amanhã, vou chamar ele de um monte de coisa, porque ele é, ele é cagão, cagão que sua porra Ele tem medo, ele não tem peito, ele não tem peito pra enfrentar tudo não amiga, ele não é homem pra isso Ele não é homem, olha o tamanho dele, não é homem pra isso não Oxi, filho da mãe, vem em mim, vem em mim que não tem medo não, porra O Arthur tinha falado já de por exemplo Mas como ele é cagão e um bosta, ele tem medo de Najad, porque a Najad é forte pra cacete lá fora Ele não é homem o suficiente pra ir nela, entendeu? Tá, você não é homem nem tem peito suficiente pra enfrentar ela Não sou homem não É não Ele é tão pamonha, tão pamonha, tão moleque, que não sabe bater no peito e falar eu vou Najad que é ela que me ameaça Ele vem nas amiguinhas que ele acha que é fraca pra poder sair aqui do cu dele É, estratégia que ele usa, né? É De pamonha que é Ok?